Lido por Antônio Sérgio Greu Há uma senhora que me pediu versos. Pensei em ti mesma, acharás, melhor poesia, viveza, graça, alegria, doçura e paz. Se já dei flores um dia, quando rapaz, as que ora dou tem assaz, melancolia. Uma só das horas tuas vale um mês das almas já ressequidas, os sóis e as luas. Creio bem que Deus os fez para outras vidas. www.poeteiro.com